Bom galera, já tomei aquele cafezinho Paranaense Agora a gente está seguindo a viagem Novamente A gente está quase perto aqui da entrada da BR-116 Que leva até São Paulo Aqui na região de São José dos Pinhais E bora meter lá Está tudo indo bem, graças a Deus O carro está andando bem Velocidade de 90 km por hora Então bora lá, segue ainda essa viagem Até São Paulo 650 km de estrada Estou um pouco cansado Porque essa viagem que a gente fez Acaba cansando um pouco Você viaja muitas horas dirigindo Aí tem uns eventos, acorda cedo Dorme tarde Hoje eu acordei cedo de novo Para poder voltar para São Paulo Então eu confesso que estou um pouco cansado Mas Mas rebigorado Vamos dizer assim, né Porque é muito bom Fazer esses passeios Condelizados a água Muito bom mesmo Bora, bora lá pro vídeo Bom galera, aqui é um trecho Que dá acesso a BR-116, né Que é a rodovia que eu preciso pegar Para seguir sentido São Paulo A placa ali, ó Saída 614A Paranágua São Paulo A gente vem aqui A gente vem aqui Acho que daqui pra São Paulo O tempo vai estar bom A pena que o carro ficou todo sujo, né Cheio de barro Essa aí é o solzão Agora a gente está na BR-116 E leva a gente até São Paulo Bora Vocês estão lembrados O que eu estava comentando Lá na serra, né Do câmbio Ficar trocando de marcha E tal, né Olha só A parte de agora Que não é de serra, né Então você vem Olha que bacana que está Você consegue desenvolver Uma velocidade Razoável, né Então assim Por isso que eu recomendo A troca do câmbio, né A relação de câmbio Porque fica muito bom Muito bom guiar Você consegue andar um pouco mais Mais rápido No limite da estrada, né Aqui a estrada é 110 A gente está andando a 110 Ninguém está correndo, né A gente não precisa correr, né Até porque esse carro aqui Não é um carro de corrida, né Não é um carro de correr Não tem a aerodinâmica Para isso Mas aí andar A gente conseguir andar No limite da estrada Isso é importante Por que é importante? Porque os caminhões Hoje em dia, galera Os caminhões andam Mais do que os carros E aí Você tem que estar preparado Até por uma questão De segurança mesmo É questão de segurança A gente está andando aqui Sente de pouco Olha lá Está de boa Olha o pessoal brincando lá Com o ninho O importante é se divertir Acho que eles estão fazendo isso Porque eu acabei passando Por eles Aí eles estão achando Que eu estou passando Com a vida com eles Olha aí Aqui a gente dá uma apertada 120, olha aí Eles estão Acho que eles estão achando Surpresa a Kombi Está andando nessa velocidade Sei lá Eu acho que sim E o ninho está saindo Uma fumaça ali Que não está brincadeira não Olha aí Velocidade da estrada Você consegue andar bem Consegue puxar bem Então pessoal Recomendo muito Acabei de passar o pedágio Aqui galera Faltando 373 km Para chegar em São Paulo Encontrei esse Fusca Parado aqui na estrada Aí parei Para ver se precisava De alguma ajuda E aí O senhor Ali é mecânico Então ele já está Com todas as Práticas ali Para poder fazer A manutenção O que aconteceu ali Foi A correia estourou A correia do alternador estourou E ele já tem uma correia ali Já está trocando Está tudo em ordem Bora seguir viagem Bom galera Vou parar para abastecer Aqui nesse posto Está chegando Devo ter rodado aí Já uns 300 km Com esse tanque E agora Vou fazer também Vou abastecer E vou aproveitar E fazer uma média De Quantos km por litro O carro está fazendo Bora abastecer Chegamos Eu vou ver direitinho Nas anotações Quantos km Que eu rodei Ali está marcando 18023 Então Bora abastecer Deixa o motor ligado Só um minutinho Mais ou menos Para baixar um pouco A temperatura E a gente poder desligar Com segurança Amigo Completa para mim Por favor Gasolina Comum E quanto que está Aditivada Ah vai Não não Vamos Pode Completa Não vou arriscar não Agora já pode desligar Esse posto Não tem gasolina Comum Só Aditivada Bom galera O abastecimento aqui Deu 37.10 litros 218 reais 218,85 Tá fácil não Pessoal Essa viagem aqui Com esse carro Com essa combose Deu o que falar Depois eu vou fazer O custo total Da viagem Mas Ficou um pouco salgado Eu vou fazer os cálculos Aqui para vocês verem Quanto que ela fez Agora de autonomia Bom galera Aqui é o seguinte A autonomia Dela Ficou no seguinte A gente rodou 303 km Com ela Nesse último tanque A gente divide agora aqui Vamos confirmar aqui Quanto foi que a gente rodou mesmo Aqui ó Vamos confirmar aqui Em real time A gente rodou ali ó 37.10 né Então a gente pega Divide isso aqui Divide por 37.10 A gente fez 8.16 Galera 8.16 Nesse tanque Na estrada Eu acho que está um consumo Muito alto Aliás Um consumo muito baixo Poderia ter sido melhor Vocês escutaram né O barulho Está bem forte né Pode ser balancinho Pode ser o pino do pistão Pode ser Balanceiro Pode ser um monte de coisa O fato é que está fazendo Muito barulho Muito barulho E tá Chega assim Você não consegue Escutar o barulho Do escapamento Que eu coloquei Que é um barulho Muito gostoso É um som muito legal Só que não Não está legal Esse barulho Do motor Está me incomodando Um pouquinho Mas tudo bem Conversei com os mecânicos Que a gente estava aqui Na viagem Tá tudo em ordem Pode ser que viagem Está tranquilo É só o barulho mesmo Que incomoda E segue o jogo Mas esse barulho Me incomoda muito Então bora A gente está aqui Saindo do posto agora Acho que é boa De abastecer Descansei um pouco Lá também Fiz uma parada Um pouquinho mais longa Porque eu Queria esticar as pernas Não é fácil não Os caminhões Passam aqui a milhão Queria esticar as pernas Um pouco Fiz uma parada Um pouquinho mais longa E agora a gente está Na estrada de novo Então eu vou tentar Fazer essa perna agora Até Petropem O posto que tem aqui É um grau Petropem Lá em registro Eu espero ser a última parada Antes de ficar em São Paulo Eu devo também Como vocês viram Já vou aproveitar Que a gente está aqui Nessa viagem Eu fiz essa autonomia lá De balneário até aqui Rodei aqui até Dezoito, zero, vinte e quatro Está bacana aqui no painel E a gente vai rodar Até Petropem Lá em Petropem Eu vou encher o tanque de novo E a gente vai fazer Uma nova média De consumo Para a gente ver O quanto que ele fez Nesse percurso Lá em Balneário Eu fiquei até surpreso Com a média Porque ele fez uma média De oito e pouco Para vocês puderem acompanhar Aqui Foi muito baixo Eu esperava um pouquinho mais Mas só que a gente pegou Muito trânsito Muito trânsito E agora vamos ver Estou andando sem trânsito Vamos ver Com o que vai fazer Se realmente fizer de novo Oito, nove Aí precisa dar uma olhada Porque ele teria que fazer Um pouquinho mais Ele teria que fazer Pelo menos onze Pelo menos onze Beleza? Então segue comigo aí Nessa viagem Está muito bacana Curte aqui a paisagem Agora o tempo limpou Saí de lá de Balneário Com chuva Agora aqui já no estado do Paraná Está o solzão No Rio do Céu Azul Está bem gostoso de andar Olha lá Gostoso demais Mesmo aqui sozinho Você fica meio preocupado De acontecer alguma coisa Mas esse negócio De andar de carro antigo É gostoso Bem gostoso Viajar com o carro normal Esses carros de plástico Que a gente costuma dizer É aliagem Viajou Viajou Não tem emoção Gostoso é você viajar Com emoção Aqui tem Aqui tem muita emoção Viu turma Cada Cada barulhinho Que o carro faz É uma emoção A parte Mas graças a Deus Está indo tudo bem Bora lá Galera Se vocês estão gostando do vídeo Já deixa aquele like Que ajuda bastante Eu te odeio fazer Esse tipo de conteúdo Aqui para vocês Se inscreve no canal Para vocês não perder nada E bora Bora acompanhar as aventuras Estão lá Tudo correndo bem Tudo indo bem Até que Chega uma redução De velocidade Aqui Deve ter acontecido Alguma coisa Aqui na frente Para o que Não sei Tem até gente Vendendo coisas Aqui É uma obra Aqui Está bem Mas tranquilo Não é acidente Não é nada É uma obra apenas Foi bem rapidinho Assim é bom Bora Seguir viagem Mais um estreitamento De pista Aqui Agora é um desvio Na verdade É um estreitamento De pista Com desvio Estão fazendo uma obra Bem grande Aqui é um desvio Para outra pista Aqui Desvio bem pequeno Mas tem Seguimos Vamos parar ali No grau Agora Está chegando já O grau E eu vou fazer Mais uma média De consumo Então A primeira média Que vocês acompanharam Deu 8 e 16 Foi bem triste Foi desesperador Agora eu vou fazer Uma nova média E a gente vai ver Quanto que fez Desse percurso Eu abasteci lá Estava com Dezessete Não Dezoito Era vinte e cinco Dezoito Era vinte e quatro Agora está com Dezoito Vinte e cinco Vamos ver Quanto que a gente Vai chegar lá No grau A gente faz o cálculo De quantos Quanto rodou Vejo quantos Vítios foram abastecidos E a gente faz A nova média Segue aí no vídeo Bom Chegamos No grau Petropen Uma parada bacana Que eu gosto de fazer Sempre aqui Quando eu venho De Santa Catarina Obstível não é Os mais baratos Mas a parada é boa Porque tem uma Infraestrutura boa Para a família Lá dentro Do grau E Só não dá para comer Lá dentro Caro para caramba É muito caro Comer aqui no grau Mas para usar A infraestrutura deles É bacana Bora lá Abastecer E ver quanto que fez Agora A combosa Eu abasteci com Aditivada É uma observação Eu abasteci com Gasolina aditivada Lá em Lá em Curitiba Então vamos lá Turma 18188 Está virando ali Para o 8 já Aqui está até marcado Já a autonomia Da outra vez 816 Então vamos lá A gente está 18 0 Opa 18 0 24 Menos 18 18 8 É igual 164 km A gente rodou agora Então vamos ver Quantos litros cabe E a gente faz o cálculo De quanto fez por litro Olha só galera Deu 99,28 reais 16,83 litros Então a gente vai pegar aqui agora Vamos fazer um cálculo aqui A gente já pega aqui Os 164 km Que a gente rodou Divide Por 16,83 Igual 9,74 Aumentou um pouco Mas ainda continua Muito pouco Olha só Ainda continua muito pouco A gente vai pegar aqui 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 Obrigado.